Um dia pra você, povo de Deus, povo do Brasil, povo de todas as nações, hoje é um dia diferente, onde eu quero desejar pra você liberdade, liberdade em todas as áreas, certo é? Que todos nós precisamos de libertação, por isso hoje nós juntos começaremos uma campanha de 72 dias, anota aí no teu calendário essa data, e juntos nós vamos fazer uma campanha pela nossa vida e pela nossa casa. Você tem um problema com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com a sua esposa? Pois eu creio que através desta campanha, nossos joelhos se dobrarão na presença do Senhor. Ele se manifestará ao nosso favor e cadeias serão quebradas. Prepare-se, Satanás vai fazer de tudo pra que você não continue essa campanha. Satanás vai fazer de tudo para te afastar, tirar o teu foco, não ouvir a palavra do dia, não ler a Bíblia, mas atenção, esse é o propósito dele. Mas qual é o seu propósito? É estar na presença do Senhor, começar e concluir a campanha comigo todos os dias. Tanto eu quanto você teremos batalhas, mas a vitória será maior. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Hoje é sexta-feira, 20 de abril de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Começando hoje, vamos abrir agora campanha de libertação por mim e pela minha casa. Vamos começar orando, curva a sua cabeça. Querido e amado Espírito Santo, queremos te pedir permissão para adentrar agora a tua presença. Tu és o nosso auxílio e nós abrimos esta campanha hoje em teu nome. Criando o Senhor, que demônios serão expelidos, doenças serão curadas, Vidas serão libertas, casamentos restaurados, filhos sarados, ministérios erguidos e levantados para a glória do teu nome. Nós cremos em nome de Jesus. Primeiro tema de hoje é, você quer ser liberto? Então vamos lá. Em João capítulo 8, versículo de número 31, diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecer, diz na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 34, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo do pecado não fica livre ou nunca será livre. E ele não fica para sempre em casa, mas o filho fica em casa para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação. Quando eu falo a palavra libertação, o que vem à sua mente? Cadeias sendo abertas, cadeados sendo rompidos, é ou não é verdade? Aqui nós vamos tratar de um fato que muitos de nós carregamos, mas não temos tempo para aceitar isso. Quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, normalmente estaremos livres ali naquele momento. Se nós estivermos dizendo a verdade, se de todo o nosso coração aceitarmos Jesus, isto é uma obra espiritual gigantesca e ela vai ser trabalhada na minha vida através do Espírito Santo. Mas esta é uma decisão que a pessoa precisa tomar espontaneamente, sinceramente, e depois disso, ela precisa ter fé, seguir os ensinamentos, se arrepender dos seus pecados e deixar que o Espírito Santo entre em ação. Algumas pessoas dizem que creem em Jesus Cristo, mas realmente não se arrependem de seus pecados e nem têm intenção de seguir os princípios de vida. Isso é fé pela metade. E não é essa fé que leva à redenção do homem ou à libertação completa. Você pode dizer, mas eu já sou liberto. Tem certeza? Será que a verdade, a palavra de Deus, verdadeiramente tem feito efeito em nossa vida? Nós podemos começar a libertação da seguinte maneira. Você sendo cristão ou não, admitindo que existe uma prisão espiritual, isso já é um bom começo. Se você reconhecer que precisa ser liberto, tudo já começou aí. E eu quero frisar essa parte no primeiro dia da nossa campanha. Muitas vezes nós nos sentimos muito corretos. E julgamos as pessoas quando elas estão em apuros. Mas a Bíblia diz que quem está de pé cuide para que não caia. Eu e você estamos sujeitos aos problemas em qualquer área da nossa vida. Jesus não disse que não ia ter problema. Ele falou que nós tivéssemos ânimo. Mas também, muitas vezes, devido à nossa ocupação mental somente com a vida do próximo, acabamos ficando presos em várias paredes ocultas no reino espiritual e nunca conseguimos sair de lá. Primeiro, eu quero te perguntar. Você que está comigo esta manhã, reconhece que precisa de libertação? Você aceita verdadeiramente Jesus Cristo na tua vida? Pretendendo mudar as tuas ações, ser uma nova criatura? Você está disposto a dizer não para o mundo, para o pecado, para você mesmo? E receber tudo o que é bom que Deus tem para você? Muito bom. Então, a gente pode começar a trabalhar a partir de agora. Você precisa entender que Deus é o único que pode quebrar as cadeias que cercam as nossas vidas. E quando nós confessamos Jesus, já é um sinal de que se acredita que tanto existe o bem como existe o mal. Existem espíritos que eles podem, de alguma forma, influenciar no mundo físico, na mente das pessoas e ações dos seres humanos. Se você acredita logicamente que Deus existe, então é claro que o inimigo também existe. A Bíblia vai dizer que existem dois caminhos, Deus e diabo, céu e inferno. Não existe meio termo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do adversário. E se você está começando essa campanha comigo, eu tenho certeza que assim como eu, você também quer se libertar daqueles bisourinhos que contaminam o nosso coração, que sujam nossas vestes, aquelas coisinhas pequenas que a gente acha que não é muita coisa, mas no fundo, no fundo, acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunicação com as pessoas, a nossa convivência também com as pessoas e automaticamente acaba retendo, atrapalhando as bênçãos de Deus na nossa vida. Deixa eu te dizer, nós não vamos aqui dizer que você agora precisa ser santo do dia para a noite. Não. Tudo é uma consequência. Quando nós lemos aqui, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, está dizendo, que a verdade vai ser mostrada dentro da palavra de Deus, não por força nem por violência. Mediante isso, eu vou saber, você vai saber, a área que nós precisamos ser libertos para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Mas para que esse processo de libertação aconteça, você sabe do meu testemunho que ele é forte. Eu tive pactos com os demônios. Eu tentei seis tentativas de suicídio, vocês sabem disso. Eu era depressiva, síndrome do pânico, escrisofrênica. E aí, o que aconteceu? Eu precisei ter fé para que a minha vida mudasse. Então, se você está aqui me ouvindo nesse momento, e você está dizendo, que negócio de fé, eu não creio nisso. Não comece a campanha, porque não vai funcionar para você. Só comece se você acreditar que Deus é real. Que o poder que governa a tua vida, que segura o sol, as estrelas e a lua lá em cima é real. E então, capítulo após capítulo da palavra do dia, durante esses 72 dias, vão te mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto erramos, o quanto nós julgamos, e o quanto nós precisamos de libertação. A fé em Deus precisa ser forte. Ela precisa ser uma coisa concreta. Não é algo que eu duvido, eu não posso tocar, mas eu sei que ele existe. E a única pessoa que pode te dominar é o Senhor. Então, a partir de agora, prepare-se. Nós entraremos em uma grande batalha espiritual. E durante 72 dias, Deus nos fortalecerá. Eu convido você para começar a genjuar a partir de amanhã. Genjuar o tempo que você puder. Foque principalmente a sua libertação. Diga, será que existe algo em mim que eu preciso mudar? Porque, às vezes, nós cobramos demais de quem está ao nosso redor. Mas eu cheguei a uma conclusão. Será que realmente as pessoas estão erradas, ou eu que estou errando? E aí é o primeiro ponto. Eu preciso estar aberto a uma mudança e a uma libertação. E quando eu me proporciono esse momento de ser livre, automaticamente as cadeias já começam a se romper. E milagres no reino espiritual acontecem. Então, hoje, 20 de abril, seja bem-vindo à campanha de libertação pela minha vida e pela minha casa. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas por nós. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga assim, Jesus, hoje, como o primeiro dia desta campanha, eu quero pedir perdão de todos os meus pecados. Se o meu coração tem sido duro, me perdoe. Abra agora o meu entendimento para as tuas palavras. Que Satanás não tenha o poder de roubar aquilo que eu vou ouvir. Que eu possa aprender. Que eu possa amadurecer. Que eu possa me quebrantar. E que o Espírito Santo tenha liberdade para me libertar e para operar na minha vida. Diga assim, eu consagro agora ao Senhor a minha mente, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus olhos, a minha boca, os meus pés, os meus órgãos, o meu sangue, a minha pele, a minha carne, a minha alma e o meu espírito. Dê para ele, entregue com suas próprias mãos e diga assim, o Senhor pode reinar e fazer a tua vontade em nome de Jesus. Então, convida teus amigos, convida tua família. Vamos compartilhar esse áudio com o máximo de pessoas que nós pudermos, porque aonde nós não conseguirmos chegar, nossa voz, ela vai alcançar e vidas serão livres pelo poder do sangue de Jesus. Quero te pedir que você interceda pela minha vida, para que durante essa campanha eu tenha força, voz e saúde para estar contigo todos os dias e eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto com mais um dia de campanha de libertação por você e pela sua casa. E para você que está em Natal, amanhã, sábado, dia 21, eu vou começar a campanha também aí com vocês ao vivo no nosso endereço de sempre, na rua João Veloso, no Alecrim, 19 horas, eu espero você. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.